Belo e Rodriguinho, reconciliação após décadas de rivalidade e polêmicas no BBB24 Apesar do clima descontraído no BBB24, Belo e Rodriguinho viveram uma longa rivalidade que durou duas décadas, causada por motivos surpreendentes. No reality show, ambos mostraram que a antiga disputa ficou no passado. Em entrevista ao Brito Podcast, Rodriguinho revelou que a briga entre eles teve como causas uma mulher e a rivalidade entre grupos de pagode nos anos 90. Ele descreveu a época como marcada pela competição entre grupos como Catinguele, Exalta, Travessos, Sueto e Negritude, apesar da amizade existente entre eles. Belo foi a única pessoa com quem Rodriguinho manteve distância prolongada, sem entender completamente o porquê. A reconciliação aconteceu graças a Tiaguinho, amigo de ambos, que incentivou o diálogo. Em um encontro casual em um show no Rio de Janeiro, Belo e Rodriguinho se abraçaram e resolveram as diferenças, mantendo contato frequente desde então. Entretanto, Rodriguinho enfrenta polêmicas no BBB24 relacionadas à sua conduta com Yasmin Brunette, filha da modelo Luisa Brunette. Ele é acusado de cometer violência psicológica contra Yasmin, com comentários desrespeitosos sobre seu corpo e alimentação. Luisa Brunette expressou sua incredulidade e intenção de denunciar o cantor por suas atitudes. A advogada Paloma Pérez Camada explicou as possíveis consequências legais que Rodriguinho pode enfrentar caso a denúncia seja formalizada. Essa situação trouxe à tona a discussão sobre a gravidade da violência silenciosa e psicológica, especialmente em um contexto de reality show amplamente acompanhado pelo público. Muito bem, muito bom.